Olá, pessoal! Aqui é a Grazi e hoje é dia de tag aqui no canal. Já é lei aqui no Booktuber, é um vídeo obrigatório todo meio de ano sair, que é a tag dos 50%. Então, é claro que eu não poderia ficar de fora e mais um ano eu trago aqui pra vocês a tag dos 50%. Mas antes de responder as questões que acho que todo mundo já decorou, né? Deixe seu curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se for novo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Se ainda não segue, eu adoro um livro lá no Instagram, vou deixar o arroba aparecendo aqui pra vocês. E também tem o link lá no box de informação, tá? Se for adquirir qualquer um dos livros que eu mencionar aqui hoje ou qualquer outro item no site da Amazon, não se esqueça de comprar com o meu link que também está aqui no box de informação. E comprando por ele, vocês ajudam muito no crescimento do canal. Agora vamos lá responder a tag. Todo mundo sabe, mas pra quem ainda não sabe, a tag tem 15 perguntas e é relacionada aí às nossas melhores e piores leituras até agora, até o momento, né? O meio do ano. Então, vamos lá pro vídeo não ficar muito grande. A primeira questão é, melhor livro que você leu até agora em 2021? E pra mim, o melhor livro que eu li até agora em 2021 foi Fique Comigo. Eu amei essa leitura. É uma leitura densa, é uma leitura um pouco mais triste, uma leitura um pouco mais... Uma carga emocional mais pesada, mas foi uma leitura incrível. Conhecer um pouco aí da cultura nigeriana, conhecer um pouco sobre esse drama familiar, né? Sobre tudo que eles estavam passando, sobre tudo que essa mulher passa aqui dentro, junto do seu marido, por conta de não conseguir dar um filho a ele. É um livro, assim, que prende você, porque você quer saber, né? O que vai acontecer, o que vai ser desses dois, o que vai ser principalmente dessa mulher. E ao mesmo tempo, é um livro que te ensina muito também. Vai falar também um pouco sobre a política ali da época. Então, tem um drama acontecendo lá fora e tem um drama acontecendo dentro da casa desse casal. Então, é um livro que eu indico muito, mas já adianto que tem aqui um drama familiar, tem aqui uma carga emocional mais pesada. Tem resenha no canal, vou deixar nos cards pra vocês conferirem, tá? A segunda questão é, a melhor continuação que você leu até agora em 2021? E eu pulo essa pergunta, né? Eu pulo a resposta dessa pergunta, porque eu não li, gente, assim, nenhuma continuação, porque como muitos de vocês já sabem, eu não sou uma pessoa de ler muita série. A única que eu comecei a ler aí foi a trilogia, né? O Senhor dos Anéis, mas eu li apenas o primeiro livro, então eu nem li o segundo livro, então não posso falar nada aí sobre continuações, tá? 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E foi lançado agora no mês de abril a pequena coreografia do Adeus, da Aline Bey. Eu já li dela, né, O Peso do Pássaro Morto, eu gostei muito da leitura desse livro. É uma leitura muito triste também, é uma leitura bem, assim, pesada, né, de certa forma. E agora eu estou bem interessada aí nesse, a pequena coreografia do Adeus, que foi lançada agora em abril, e é um livro aí que eu pretendo adquirir e ler em breve. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. E, sinceramente, não tem nenhum livro que tenha me chamado atenção, não pelo menos que eu tenha visto, então também pulo essa pergunta aí, tá? 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano. E o livro que mais me surpreendeu por ser um infanto juvenil foi Os Meninos da Rua Paulo. Estou devendo resenha aqui pra vocês, eu sei disso, mas é porque foi um livro que me agradou tanto, foi um livro que me surpreendeu tanto. E sabe quando você fica sem palavras pra contar os sentimentos que você teve ao ler um livro? É isso que acontece aqui com Os Meninos da Rua Paulo. É um infanto juvenil, gente, mas eu acho que ele é apenas considerado isso, porque o que contém aqui dentro é muito mais adulto, conversa muito mais com os adultos, porque um adulto vai entender perfeitamente todo o contexto que contém aqui dentro, toda a brincadeira ali sobre um querer pegar o território do outro, então é um livro que você consegue ler pra uma criança, e ao mesmo tempo você se identifica muito com muita coisa que acontece aqui dentro. Então, com certeza, foi uma grata surpresa, eu amei a leitura desse livro e eu indico demais. Sei, o livro que mais te decepcionou esse ano? E pra mim, o livro que mais me decepcionou esse ano foi A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Eu fui com tanta sede ao pote, ao ler esse livro, que ele não me agradou da forma como eu esperava que ele fosse me agradar. Eu vi tanta gente falando tão bem desse livro, que eu me arrastei tanto pra entrar, pra embarcar de verdade na história. Pra mim foi uma decepção, gente. Eu, sinceramente, eu esperava muito mais, eu esperava realmente gostar desse livro, porque os outros dois livros que eu li da Jojo, eu gostei muito, que foi Como Eu Era Antes de Você e A Garota Que Você Deixou Para Trás. A Garota Que Você Deixou Para Trás vai falar ali sobre a Primeira Guerra Mundial, né, vai se passar durante a Primeira Guerra Mundial. E Como Eu Era Antes de Você, que todo mundo já conhece aí a história, então foram dois livros que eu gostei muito da leitura, e quando eu vi que ia sair a adaptação de A Última Carta de Amor, eu corri pra ler esse livro, mas eu não gostei tanto assim. Então, pra mim, foi uma decepção esse ano. Sete, novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? E pra mim, gente, foi o Robert Britsa, que eu li A Garota no Gelo, eu gostei muito da leitura desse livro. Então, assim, foi um autor que me chamou atenção, eu gostei muito da escrita dele e pretendo ler outros livros dele. Oito, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. E pra mim, vai ser o Nick de Viciada em Você, da Cecília Turner. Eu praticamente acabei de ler esse livro e foi uma leitura incrível, uma leitura deliciosa. Gente, o Nick, ele é perfeito. Eu conto isso na resenha, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem a resenha. E o Nick é perfeito. Então, assim, com certeza ele é o personagem que ganhou meu coração. Nove, seu personagem favorito mais recente. E, como eu já disse, eu gostei muito da escrita do Robert Britsa, mas a personagem Erika Foster, né? A detetive Erika Foster desse livro, gente, ela é incrível. Uma mulher forte, guerreira, lutadora e que vai atrás mesmo. Ela não quer saber os perigos que ela está correndo. Ela precisa descobrir as coisas e ela vai atrás. E ela tem um sexto de sentido ali super aguçado. E, gente, ela é uma personagem muito, muito bacana. E eu quero ler os outros livros aí dela, porque realmente é uma personagem que merece respeito. Dez. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E eu pensei bem, os Meninos da Rua Paulo, com certeza, se você tem um pingo de sentimento dentro de você, você vai se emocionar, sim. Mas um livro que conseguiu me emocionar de muitas formas foi A Pérola Que Rompeu a Concha. É um livro que vai falar sobre a cultura afeganistã. E é um livro que conta ali, né? A luta e a vida das mulheres afegãs. Então, gente, vai falar especificamente de uma mulher. E essa mulher, ela é uma vida muito sofrida, gente. Essa é a verdade, sabe? Essas mulheres sofrem muito por não ter voz. Então, é um livro que me arrancou lágrimas. É um livro que me despertou muitos sentimentos. E é um livro que eu indico também. Onze. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E é claro que teria que ser Viciada em Você, da Cecília Turney. Foi uma leitura incrível. Uma leitura que eu gostei muito. Uma leitura que eu sorri, que eu me emocionei. E que me deixou com quentinho no coração. Doze. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2021. E eu vou pular também essa pergunta. Eu não me lembro de ter assistido nenhuma adaptação cinematográfica aí, desse ano, que eu tenha lido o livro. Então, eu não posso opinar. Treze. Sua resenha favorita desse primeiro semestre. E, mais uma vez, eu trago aí A Pérola Que Rompeu a Concha. Eu acho que eu consegui passar um sentimento do que realmente eu li nesse livro. Então, essa resenha aí me agradou bastante ter feito ela, ter gravado ela. E, mais uma vez, eu vou deixar uns cards aqui pra vocês, tá? Quatorze. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E eu ganhei em parceria, né, com o autor. O autor me enviou o livro. E é um livro lindo, que é Chicote, do Nuno Rebelo. É publicado pela editora Letramento. Gente, ele é capa dura. E ele é um livro muito, muito bonito. Sabe, o espaçamento aqui, a diagramação dele é perfeita. E eu amei esse livro. A leitura dele foi incrível. Tem resenha lá no Instagram, então eu vou deixar nos cards pra vocês conferirem. E eu amei a edição desse livro. E é um suspense policial que se passa aqui em Belo Horizonte. Então, sim, não poderia ser mais perfeito. E a última questão é... Quais livros que você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu preciso e quero muito mesmo ler Um Lugar Bem Longe Daqui. Que eu já falei isso milhões de vezes, que esse livro, desde que foi lançado, eu queria muito. E está aqui parado. Então, é um livro que eu pretendo ler até o final do ano. Também adquiri recentemente Daisy Jones, que eu não li nada da Taylor Jenkins e Reed. E é uma vergonha pra mim. Então, está aqui paradinho. Mas vai sair logo, logo. Porque eu pretendo lê-lo agora, no próximo mês. Então, é um livro que sim, vai sair das minhas metas aí agora esse ano. É um livro que eu quero muito ler esse ano ainda. E, por último, O Iluminado do King, que também está parado aqui na minha estante há algum tempo. E é um livro que eu quero muito fazer a leitura. Então, é um livro que eu quero e preciso ler até o fim do ano também. E é isso, gente. Essas foram as minhas respostas para a tag do 50% agora desse ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos. E, se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho